O edital de jornalismo de educação tem duas categorias, uma categoria voltada para jornalistas já formados. Não precisa ser um jornalista de educação especificamente, desde que o projeto seja de educação, são pelo menos quatro bolsas de oito mil reais. No caso da categoria dos estudantes, a gente vai reconhecer trabalhos de conclusão de curso de estudantes de jornalismo, ou que estão concluindo o curso agora em 2019, ou que concluíram o curso nos dois últimos anos, e nós vamos premiar os melhores trabalhos que forem observados pela comissão julgadora do edital. Essa comissão vai analisar a pertinência do tema que a pessoa propôs e também o quanto ela precisa desse recurso. A ideia é que os jornalistas apresentem as pautas, a gente vai escolher, ajudar a escolher essas pautas e depois a gente vai ajudar nesse encaminhamento. Então os editores vão ter uma conversa muito direta com os jornalistas para discutir possíveis fontes, necessidades de viagem, o que seria legal para ilustrar esse material. A participação do Itaú Social e da Geluca institucionalmente no edital terminou agora no lançamento. De agora em diante é a comissão que toma as decisões. A gente só tem ali uma questão que é o prazo, a gente espera que essas reportagens sejam publicadas até dia 15 de abril do ano que vem. A expectativa é muito grande assim, porque a gente está vivendo momentos muito difíceis, e é muita informação, é muito hard news, na área de educação então é uma avalanche de notícias. As redações não estão conseguindo dar conta de produzir tudo isso. Espera com a categoria dos jornalistas, dá condições para que eles trabalhem com tempo, com calma, com recursos, com capacidade de pesquisa. Há muitas ideias de reportagens que a pessoa tenha dificuldade para executar porque não tem recursos para viajar, ou não tem recursos para contratar um infografista, um fotógrafo para deixar sua reportagem melhor. Tudo isso a gente vai analisar e está dentro da ideia do edital. É um concurso de uma certa forma que abrange o país todo, de que jornalistas de vários estados apresentem pautas referentes aos seus estados, referentes aos seus problemas locais e também soluções locais. A gente acha que nosso financiamento vai ajudar a construir essas reportagens bem elaboradas e que têm mais impacto na sociedade, e que essas reportagens também sejam um modelo de referência de qualidade para outros jornalistas. a gente está no domingo. Há muitos trabalhos que eu vou conquistar para outros jornalistas. O que é isso?